Olá pessoal, meu nome é Geraldo, eu sou perito criminal e você está no canal Odonto Legal. Para quem não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, que isso nos ajuda bastante. Além disso, ative as notificações, porque você vai ter todas as atualizações sobre os vídeos que eu coloco aqui sobre a odontologia legal. Bom, nesse vídeo, então, eu vou falar um pouquinho sobre o edital, concurso aberto, que é da Polícia Científica de Alagoas. Eu vou falar um pouquinho especificamente sobre a minha área específica, que é a odontologia legal, que cai na parte específica do cargo de perito odontologista. Eu fiz uma apresentação, vou falar um pouquinho sobre, então, esse concurso. A primeira coisa que eu sempre falo, sempre quando alguém me pergunta sobre o edital, sobre o concurso, é ler o edital. O edital é a lei do concurso, é a lei que vai estar todas as informações necessárias para o sertão. Bom, então vocês podem ver lá que a banca é a Sebrasp, Antiga CESP. Que é, então, ela mudou de nome alguns anos atrás, mas é uma banca que está, ela, assim, é comum dela fazer prova de odontologista. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar várias provas. Ela que faz da Polícia Federal, inclusive muito parecida com esse concurso aqui, porque vão ser questões de certo ou errado, como foi lá na Polícia Federal. Tá bem? Então, façam questões dessa banca. Aí, muita gente me pergunta assim, mas qual bibliografia que ela usa? Gente, essa banca, ela não usa um livro só. Eu já vi que ela mistura várias referências, como, por exemplo, ela já pegou a questão do livro do França, do Van Rael, até mesmo de artigo científico. Pra vocês terem uma noção, peguem a prova recente que ela fez, né, do concurso da Paraíba, e lá vocês vão ter uma noção de como que ela cobra a parte específica de odontologia legal. Tá bem? Isso é muito importante, ver o estilo da prova, como que a banca cobra as questões. Isso é muito importante. Resolver questões é, assim, super importante. Aqui eu já dou uma dica, que é o meu curso de odontologia legal, voltado pra concursos. Lá eu tenho mais de 500 questões, centenas delas são da Sebrasp, tá? Antiga CESP. Se você viu esse nome, é a mesma coisa. Ela não mudou, assim, a forma de cobrar as questões. Ela só mudou o nome. Tá bem? Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra quem quiser comprar o curso. Tá bem? Então, vamos lá. Vão ser 60 questões de odontologia legal. Bom, essas questões, elas têm o mesmo número das outras matérias, né? Do português, informática, criminalística. Então, só de odontologia legal serão 60 questões. Tá bom? E a Sebrasp, ela vai fazer o quê? Somente a prova objetiva, que são questões de certo ou errado. Você deve ter visto lá no edital, se errar uma, diminui, tá? É, das que você acertou. Discursiva, ela também vai fazer a prova discursiva e corrigir. A Sebrasp, ela tem um padrão de discursiva. Presta muita atenção nisso. São textos dissertativos, tá? Ela vai dar um tema, que geralmente não é da área de odontologia legal, é um tema geral. E aí você tem que fazer introdução, discussão, discutir o assunto. E ela vai ter os tópicos. Você tem que colocar todos os tópicos que ela pede na prova, tá bom? Isso aí a gente vê lá na última, na penúltima aula, que é a aula de discursiva. Tá bem? Depois vai ter uma fase de investigação social e curso de formação, que isso aí fica a cargo da Polícia Científica do Estado de Alagoas. Então mudou, né? Saiu uma retificação no edital, falando que agora a prova vai ser no dia 21 de agosto de 2022. Então tem tempo aí pra gente estudar, tá? O cargo lá chama Perito Odonto Legista. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu já tenho entrevista com peritos de vários estados, inclusive de Alagoas. Então eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz com a Ana Paula, que ela é perita odonto legista lá no Estado de Alagoas. Ela trabalha no ML e ela fala um pouquinho de como é a rotina do trabalho lá pra quem quiser saber mais sobre essa profissão, tá bem? Lá no Estado. Então, muito bem. Vão ter 10 vagas, incluindo o cadastro de reserva. E todas essas 10 vão pro curso de formação. Isso também tá lá no edital. A remuneração inicial é esse valor aí, com as 10 mil reais. Inicial, tá bom? E como eu disse, serão 60 questões de conhecimentos específicos. específicos de odontologia legal. E qual que é a matéria, então, de odontologia legal? Quero falar pra vocês. Primeiro, odontologia legal no Brasil, aspectos históricos. Isso aí, geralmente, cai em uma questão sobre isso, que conta um pouquinho da história da odontologia legal no mundo, e aqui, principalmente aqui no Brasil, como é que ela surgiu. Bem? Isso aí também tem lá, em uma das primeiras aulas minhas, e várias questões sobre esse assunto. Isso aqui é decoreba, né, gente? Depois a gente vai ver a Lei 5081, cópia literal da lei, tá bem? É uma lei simples, é uma lei curtinha. É a nossa lei. A gente tem que saber essa lei. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá e ler os artigos dessa lei, tá bem? Documentos médicos legais, odontologista, que cai bastante, tá? Principalmente o laudo, né, o atestado, o prontuário, tá? O prontuário tem caído bastante. Depois entra num tópico, que são muitas questões, porque o odontologista, ele vai trabalhar muito com isso aqui, né? Com a violência, com a traumatologia. E aí ele pede, então, todas essas lesões causadas por instrumentos mecânicos, e também energias de ordem física, que é a temperatura, eletricidade, pressão atmosférica, explosão, energias ionizantes e não ionizantes, tá bem? Várias questões sobre isso. Depois o assunto cai bastante. Nunca vi uma prova de odontologista sem questões de asfixiologia, tá? Asfixiologia também, ele cobra todos esses tipos aqui de asfixias. Tem gente que mistura os tipos de asfixia, mas cada uma tem o seu conceito, tá bem? Então, ele especificou quais que ele quer para a prova, que são essas aí. Focamentos, triangulamentos, ganaduras. Lá no curso eu falo direitinho, tem foto, questão, sobre cada uma dessas aí, tá bom? Depois o assunto bem extenso, que faz uma interseção com a medicina legal, que é a tanato, né? Que vai estudar a morte, né? O morto e todos os tipos de morte. Porque muita gente acha assim que morte é o fim, né? Acabou, não é bem assim. A morte não é um momento, ela é um processo, tá? E aí, então, a gente vai estudar todos esses tipos, esses conceitos. O diagnóstico de morte, inumação, que é enterrar. Exumação, que é desenterrar o cadáver. Cremação, né? Que ali a gente estuda na parte de destinos do cadáver. Embalsamento. Determinação do tempo de morte, que é a cronotanatognose. Quanto tempo essa pessoa morreu, tá? A putrefação, as transformações do cadáver. Isso aqui cai bastante, tá? Aquelas transformações que o cadáver passa após a morte, tá bem? O princípio de identificação humana é um exame que a gente faz bastante ML. Afinal de contas, a odontologia legal, um dos exames que a gente faz é a identificação humana. Pela arcada dentária, nós vamos estudar isso. É um assunto bem interessante, é o que a gente mais faz. Que é aquela, dar a identidade da pessoa, entregar à família, né? Uma responsabilidade muito grande pra nós, odontologistas. Depois a gente vai entrar num dos assuntos mais complexos da odontologia legal, que é a antropologia, né? É quando chegamos aos assados. Como é que a gente vai estudar as assadas? É homem, mulher? Qual a idade daquela assada, né? Então tem técnicas pra isso tudo. E a gente vai estudar isso na aula de antropologia, tá bem? Inclusive exumação, diagnóstico de espécie, né? A gente recebe muita assada que não é humana. E lá no ML que a gente faz, então, esse diagnóstico, tá bem? Fenótipo, cor da pele, idade. A odontologia vai ajudar muito na determinação de idade, estimativa de idade, né? Na verdade. E ele, inclusive, ele colocou aqui um tópico específico, né? Que é estimativa de idade por meio do estudo dos dentes. Existem várias técnicas pra adulto, pra criança. A gente vai ver isso também nas aulas. Reconstrução facial forense é um assunto que eu gosto bastante. Ele tem caído muito nas últimas provas. Porque é um assunto que é recente, né? Eu adoro esse assunto porque foi a minha tese de doutorado, reconstrução facial. Eu fiz até parte lá na Inglaterra com a Caroline Wilson, que é, assim, o papa da reconstrução, tá? Marcas de mordida tem umas mudanças nas metodologias de coleta e estudo comparativo da marca de mordida. Por quê? Por causa dos erros que tiveram nos Estados Unidos sobre a marca de mordida, tá? Eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre essa polêmica da marca de mordida. Eu vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser assistir, tá? E a importância da interpretação radiográfica e exames de imagem é essa interseção da rádio com a odontologia legal. Bem, desastres em massa caem bastante. Principalmente os desastres que têm ocorrido no Brasil nos últimos anos, né? Como o Brumadinho, os aviões da Air France, da Gol, né? Tudo isso, então, a odontologia legal vai atuar bastante, principalmente na identificação das vítimas. Por fim, lesões corporais, principalmente lá no artigo 129. E as lesões que causam alterações no sistema estomatognático, tá bem? Traumatismo dentário, a gente estuda geralmente isso em endo, né? E avaliação do dano. Por fim, noções de genética forense. Aqui cai bastante, vocês podem esperar bastantes questões. Mas, assim, são questões muito conceituais. Eu sei que pro dentista é um pouco difícil essa matéria, mas vai ter tudo lá no nosso curso de odontologia legal. E por fim, documentação odontológica, ele repete lá em cima. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar pra vocês. Espero que tenham gostado. Já deixa seu like aqui. Eu também vou deixar aqui todas as minhas redes sociais, pra quem quiser seguir. Eu tenho um Instagram profissional que eu sempre atualizo, legislação, tudo isso, coisas de odontologia legal. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui. Pode fazer qualquer pergunta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!